Olá, eu sou Sandra do iLib e hoje estou muito feliz por poder entrevistar esse grande artista que é Marco do iLib. E dele eu quero saber como é viver com e para a arte. Bem, a arte ela é a essência da minha alma, diluída em música. Ela é a expressão de todos os sentimentos que habitam no meu coração. O bom é que ele compartilha com a gente, como ele disse, através da música e da poesia. Isso. Não é isso, Marquinhos? Tudo vira música? Tudo vira música. Eu acho que o sentimento, ele é um agente articulador de tudo que a gente pode expressar em relação à arte. Porque ele comanda, né? Se ele que diz o que deve se pintar, o que deve se cantar, o que deve se escrever, é impressionante como o sentimento, ele é capaz de transformar o interior da gente. Sim, eu acho que uma das coisas maravilhosas da arte é o poder de atingir o outro, além de nos transformar, eu acho que você pode falar disso muito bem, né? Que você é tão querido por onde canta, para quem compõe, que a gente se arrepia quando ouve o Marco cantar. É porque, na verdade, essa arte transformadora, ela acaba transbordando, seria isso, né? A arte, ela transborda na gente, ela se transforma em palavras, ela se transforma em voz, em canto, em som, né? E isso é uma coisa muito forte, porque você chegar até o outro, através da arte, é como tocar com o dedo da alma ao coração, né? De coração para coração, de alma para alma. Fale um pouquinho para os nossos amigos sobre a sua... a gente está falando de adoração, adoração por Maria. Falar sem se emocionar é difícil, porque são 20 anos já de devoção, uma devoção que nasceu num período em que eu estava muito triste, fora da igreja, afastado de Jesus, digamos assim, e foi no dia de coroação de Nossa Senhora que eu voltei, quer dizer, ela tomou a minha mão e disse, agora a gente vai voltar para os braços de Jesus. Então ela me trouxe. Ela foi uma espécie de mãe desde que eu nasci, porque a mamãe nos entregou para Nossa Senhora das Graças. E a partir daí ela comandou junto com Jesus os passos da minha vida. E é uma vida de sucesso. É uma vida de amor, é uma vida azul. E a gente está de azul para homenagear a Maria, a Ana e a Isma. Todo mundo de azul e branco, né? E a Maria, ela de uma certa forma é inspiradora, porque eu tenho feito bastante canções para ela. Canções essas que estão virando um CD, né? Isso, isso. E eu vou cantar uma delas. Aguardem. A minha será para Nossa Senhora de Nazaré. E viva as Marias, né? Viva as Marias de todo o Brasil. Viva a arte, viva o amor, viva a fé. Isso. Amém. Amém. É hora de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana Da platona É hora de acender os afirmos